Música Alta, vocês olhem para cima, meus amigos. Olhem para cima e apanhem os croquetes, apanhem os hambúrgueres, apanhem as cabeças de cabrito, pernas de borrego a caírem do céu. Meus amigos, aproveitem, aqui é tudo à borla. Não passem fome com o chubby, por favor. Oi! Um bagadativo. Mas eu tinha lhe um capacete. Eu devia lhe dar logo. Veio. Mais nada, meu meu chapa. No scope. Tem que ter scope. Ah, isto aqui só tem isto. Eu não tenho... não tenho. Só tenho estas, tenho shotgun. Não, tenho duas shotgun. Tenho granadas. Uba! Um tiro de chubby. Menino que é esperto. Vais-te levantar. Uba! Calma! Uba! Tirei-lhe o capacete. Ainda falta aqui um. Uba, tirei-lhe outra vez o capacete. Uba, está feito. Vamos embora, amigos. Ainda no meu pequeno almoço. Acabei de acordar. Já vi acordar bem disposto. Paulo Açores. Já fui correr 5km. Estou muito contente comigo próprio. Tenho 111kg. Atenção, malta. Consegui fazer mais 33 minutos, 5km para um gajo da minha envergadura. Bem boa, amigos. Com uma elevação de 1%. Mais ou menos simular a corrida na rua. Estou contente. Ganda Psycler. Dá cá um beijinho, meu querido. Mas só um. Não te estiques. Só para dar suba aos meus amigos. Oh, Jesus. Oh, Psycler. Pá, tu... Tem calma, amigo. Para mim, já sabes que eu agradeço do fundo do coração. Mas não te prejudiques por causa do Chebic. Onyx. Isso é que não. Já sei que vou à covilhaca, né? Que isso é grato. Vai ser uma grato para cima da mesa nos Leões. Isso aí é certinho. Monsol. Tem como chamar-me Pedro Jorge Moura Gonçalves. Até esta aula. Tenho de comparar-se a merda. Mas queria ver se baixava mais um pouco. O quê, Cler? O quê, Manu? O Retropay? Ou o Cap do Super Mario? É o Chapa. No Scope. Mr. Dinsey. Que horas é que vai assistir o vídeo, Dinsey? Já me disseste? Se calhar já me esqueci. Já me disseste, se calhar. Mas já me esqueci. Bom. Aqui ninguém. É para onde? Ué. Está ali um. Não me viu ainda. Olha. Dois tiros. Como é que é preciso? Ué. Ué. Filha da mãe. Como é que eu vou para ali? Olá. É um jogado, cheguei. Bora. Malta, isto é nível... Isto é a missão 10. Isto não é para brincadeira já. Já subiu o saído do grande Pedro. Ah. Também queria um. Pode ser que eu me dê um. A que horas acabaram o Apóstolo? São 7 gigas de upload. Ei, Jesus. Estás feito ao vivo. Mas porquê que não cortaste isso em episódios de 20 minutos? Odinsey. Assim vai demorar muito tempo. Já agora. Obrigado pelo follow que deste no meu canal. Açores. É um prazer. Não tem problema nenhum. Não, amigo. Açores. Tranquilo, meu. Eu dou follow a toda a gente. Toda a gente que... Eu gosto de ajudar, ok? E um followzinho ajuda sempre. Eu sempre que o lá puder. Dou sempre um followzinho e ajudo a malta no chat ou assim. Eu posso dizer que acompanho mais de 200 pessoas. Ai, mais de 200. Não. Eu acompanho 664. Por isso... Maltinha. Um follow é sempre um follow. Claro que não sabes porque eu tenho de gerir muito bem as minhas guidas. Pois é, op-cycle. Pois. E na covilhã isso deve estar apertado, não é? Opa. É uma porcaria, meu. Eu vou falar com o presidente da junta. Mas eu vou... Olha lá. Faz favor. Aumente para o op-cycle. E para a malta da covilhã. Senão eu vou e arrebento com isso tudo. Então. Como é que eu saio daqui, não é? Solta lá, meu. Lá vou. Dois. Já está? Já está? Como é que é possível? Olha! Ai, o gajo já manda um granadas e o que é sempre. Meu gajo. Está ali. Vamos ver como é que é? Sacrista? Bem jogado, Xavi. Não, não. Kappa, já deixei o meu follow do Diz. Maltinha, temos aí vários streamers, ok? Já tivemos aí o Flavius. O gajo teve que ir embora. Deve estar a trabalhar. Deve ter sênios para fazer, não é? Mas chafas. Points. Malta, temos aí o giveaway de correio. Já sabem. Psyclid. Sempre na linha da frente. Sempre na linha da frente. Deem-se na linha da frente. Vamos embora. Dia 17. 50 pounds. Free of charge. Diretamente de Paypal para vocês, ok? Sem qualquer problema. Já dá para fazer alguma coisinha aí na stream. Não é muito, mas é de boa vontade, meus chapas. Não é muito, mas é de boa. Grande Chubby. Grande Nuno. Meu japa. O dia é hoje? Ô Nuninho. Hoje vai sair... Ô meu dia. Faltam assim 49 minutos mais um vídeo. E o Nuno Ferreira vai ser o primeiro a comentar. Porque eu sei. É sempre. Grande tio Chubby. É grande tio. Oi. O que aconteceu aqui? Do meu cap ou não? Quem é que gosta do meu cap? Diga assim. Sim. É fixe. E vem mais, ah. E vem mais que eles estão a baixar de preço. E um gajo aproveita logo, meus japas. Não tens croquetes. Outro. Ok. Vamos lá. Parece que estás sempre no mesmo sítio. Master. Já perdi é três vezes. Já perdi foi três vezes. Por isso é que estou aqui... Um tiro. Dá ali um alinho. Vem jogar. Mas agora estou melhor, amigos. Agora estou melhor, poça. Agora estou melhor. Vou aqui salvar outra vez. Morteira no Ninho. Como é que é? Não tenho assim grandes croquetes para tickets. Açores. O giveaway é aberto a todos. Mas os subscritores. Donations e bits têm vantagem em relação às outras pessoas. Ok. Ok. Mas é importante a toda a gente. Mas isso parece sempre igual mesmo quando andas para a frente. Massa. Estou nas florestas, meu. Estou na floresta. Isto aqui acho que é a segunda guerra mundial. Sabo eu. Acho eu. Vocês ajudem-me porque eu para a história. Eu é croquetes. Eu é croquetes. O morteira é que sabe. O morteira. Isto é onde? Isto é na Venezuela ou em Moçambique? A minha filha é da mãe. Amazing. Massa. Obrigado pelo teu osso, amigos. Altinha, não se esqueçam de darem um ossozinho ao Chevy porque fica nos canais Recomenda às Machadas. Está aqui um cantil. Vou gravar aqui. Agora é melhor gravar. É melhor gravar. Mais um. Tiro puto. Na cabaça. Até está lá. Oh. Filhas da mãe, meus gachos. Amazing. Nuno Ferreira, obrigado e puta osso, amigo. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Amazing. Obrigado do louro. O homem sem dor chegou. Oh, meu Deus. Tudo a partir da louça. Amazing. Grande do louro, pá. O homem sem dor. O homem sem dor. O homem sem dor. Dolor, ora para cima, meus amigos. Apanhem os croquetes, meu. Apanhem as cabeças cabrito. É tudo à pala aqui. Não passem fome, meus amigos. Dolor, traz uma cesta. Por bem. Não está aqui ninguém. Não está aqui ninguém, meus chaves. Aperta do louro. É verdade. Boa, Alves. Como é que está a correr as tuas extremos, meus amigos? Que tiro. Bora. Mais um. Vem. Vem. Vamos embora para a frente. Melhor gravar aqui outra vez. Melhor, melhor. Já está. Diz o Chubby. Diz o Bongo. Diz o Bongo. Já estás. Que tiro. Na cabaça. Aqui. Oi, oi. O que se passa? Olá. Vem, Chubby. Mesmo assim estou a levar muito dano, amigos. Pois é, ao capa. O Bongo hoje está... O gajo anda com uma... Ele tem uma namoradazinha. Uma Pitbull Fox. A Fox. E ela está à saída. Está aí o cabrão anda doido. E o caceta anda doido. O meu pessoal está para cima dele. Jesus. Que é que não gosta, não é, meu chapa? Já tem os coenzinhos. Tem o Mortixa. Gosto. Cadeira nova. Não. Chefe. Cap. Cap novo. Cadeira não. Cadeira vai ter que ser. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi por acaso o Dolor. Vem o Apex ontem, amigos. Não vi. Vem o tiro, já vi. Vem o tiro. Vem o tiro, vão o tiro, vão o tiro. E agora? Está a vista. Põe-lhe Fez gado Bora E bora apertar meus amigos Nunca tinha visto essa cadeira A sério esta cadeira já tem um ano deste sempre Precisa o Elixir? Isso é fortíssimo o Elixir Com o Elixir é fácil Amazing A cadeira não é nova aliás A cadeira é uma das coisas que eu tenho que renovar meus amigos Porque eu saio aqui com uma dor de costas Aliás eu nem estou encostado à cadeira Se eu encosto-me à cadeira parece que vou para a Freixos para dar cinta Sou um gajo muito grande amigos Tenho uma cavaça do cacete Esta também foi baratinha e foi uma má compra amigos Uma má compra Porra Uma má compra mas já tenho aí indicações de malta que percebo Para comprar uma cadeira como deve ser Mas porra já sabem como é que é né As notas já não aparecem do céu Aparece Aparece comida Comida aparece Agora Notas Não Só se lava a mão Autografado e tudo É verdade É uma grande É uma grande t-shirt O Elixir Parabéns amigo Parabéns Aqui cai comida do céu Notas ainda não Mas eu estou Vou descobrir Ok? Eu vou descobrir como é que cai notas do céu E depois eu digo-vos Está bem meus queridos? Boa Vocês apanham Boa noite Já Vinha novo Vinha novo Como é que é possível meus amigos? Como é que é possível? Bom Estamos a entrar aqui numa cena do cacete Como é que isto se baixa? É aqui? Bora Anda lá Vamos embora Ai não Açores pá Como é que é? Tu vives nos Açores amigo? Sacli tu não vais embora Nuno Ferreira Fica ao pé de mim Meia horinha para sair no vídeo Quem é malta Quem não acompanha o Chubby no Youtube Põe exclamação Youtube Por favor Vamos chegar Aos 500 Até esta aula E depois Estou cá É verdade ou não? Tu és para casa Por acaso Estás aí sempre Bom meu chapa Vou continuar a trabalhar Boa live do Loro Grande abraço até já amigo Cumprimentos aí em casa Grande João Como é que é meu chapa? Tudo em cima Sim vive nos Açores Sontes São Miguel Boa boa Nunca fui aí Grande João Como é que é? João 11 Pedi-se em 37 Mas não É João 11 Como é que é João 11? Tudo em cima? Bem gostoso? Está ligado? Seja muito bem vindo Se não vem dia Boa 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 Eu venho aqui Da direita Então Como é que eu falhei isto? Como é que eu falhei isto? Como é que eu falhei isto? Uuuu Eu estava a ver Onde é que... Os gaste estão-me a tirar não Até tiro logo o capacete Then the Journey Como é que é meu chapa? Tudo em cima? Bem gostoso? Já o matei O que é que é preciso fazer aqui? E não fizemos nada? Isto deve ser para arrebentar o aviãozito Isto é um ganda... É um ganda jogo meus amigos Isto é um ganda game Meus chapas Já Dolor Até já Bom trabalho amigo Vem de braço pá Malta quem não acompanhei o Dolor Master Chief Açores Carreguem no coração meus amigos Custa nada pá Está aí o Deansy também Este aqui a descansar Já fostes Vou fazer o menino que é esperto Até já Dolor sem dor é verdade meu amigo Dolor O homem sem dor E tu Jonzinho O que é que andas a fazer? Estás de férias da escola? Trabalhas? És rico? Conta-me tudo Opa Opa Isto chega uma fruta Aqui não tem nada? Não Bora Com certeza que aqui não é preciso fazer nada Isto é Stuka Dive Bomber Obrigado pela divulgação Sempre amigo Não há problema amigo Aqui é tranquilo Na paz Do senhor Meu querido Fazer o bem Para o bem-vindo até nós Meu chapa E as meninas para o... Como é que chama o Stuka Z? Luke Dive Marley É Marley Somos todos mais ricas pessoas Shabby É pá Eu por acaso Considero-me uma pessoa assim interessante Uma pessoa interessante Tenho os meus defeitos Mas não sou mau Isso é pior Isso é pior Temos aí o da Dince Agora a carregar no Youtube Metal Slug Até está lá Uhuuu Qualquer dia vais fazer aí um... Um vídeo e os dois Oh Dince Somos edições limitadas Marley É verdade Oh Massa Quero que esteja melhorzinho Poço Que grande a pincel Que grande a pincel Oh My God Oh My God Oh Nyx... Zé Estou quase a morrer. Olha lá! Crowbarlicor. Destrói o Stuka Dive Bomber. Temos que voltar atrás, amigos. Temos que voltar atrás. Temos que voltar atrás. Testada, meu chato! Bota a estola, meu chato! Pois é, pá. Não é só pumba. Malta, há aqui uma coisa que eu esqueci-me de fazer. Isto não é para arrebentar. O que é que é Destrói Stuka Dive Bomber? Hum? Amazing! É que já encontramos a Crowbar, mas não encontramos o Stuka Dive Bomber. Pois é, meu chato. Não tem mais. Ontem à noite estava bem melhor. Agora a minha mulher disse que estava um pouco murcha outra vez. Depois depois tomaram o medicamento. Pá, isso aí atacou-lhe bem. Os médicos disseram que era a coluna. Pá, eu... Eu diria que era mais gastroenteria. Porque ele não come. Temos que ir por aqui? Será? Meus amigos. Será que temos que ir por aqui? Temos aqui coisas? Isto é uma cena secreta ou o quê? Bom, vamos embora, vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Está toda torta. Mas como é que isso é possível? Não é um fogo? Tem um grande especial, não? Gente, não passou aqui? Gente, não passou aqui. Oh my God! Oh my God! O que é que é possível? Feito? Gente, não passou aqui. Gente, não passou aqui. Não é chato. Estou a perceber. O que é que é possível? O que é que é possível? Mas... Aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Era isto? Faltava? Era isto que faltava? Era isto que faltava? Será que era isto? O que é que a gente está lá para baixo? E por aqui? As melhores para o grande mar. É verdade, pá. As melhores, pá. Eu nem quero... Eu nem quero... Para acaso... Um bom que nunca ficou assim doente desse... Não. Com graças a Deus. Mas ele também é raféreo, sabes? Os raféres normalmente são mais fortes. O que é isto? Agora estamos aqui a nadar um bocadinho. Teoricamente, não é? Valeu, verdade. Eu vi, hein? Vi, vi, vai. Como é que eu... Chave! Boa noite! Pum! Cheguei bem hoje. Tamborino! Como é que é meu amigo? Grande Tamborino! Lê a mensagem em cima, chave. O que é que se passa? As melhores para o grande mar. Qual? Grande Tamborino! Como é que estás, meu amigo? Sempre a trabalhar, né? Tamborino. Sempre a bombar. Qual a mensagem, Master? Está toda a malta aí. Lenda Tamborino. Como é que está o trabalhinho? Como é que está tu, menino? Antes de mais, que é o mais importante. Sempre em forma. E a bombar. Pum, claro. Um homem como tu. Bane respira. Olha, eu queria-me ir embora. Mas vou ver que isto... Não. Quero ir para cima, meus chapas. Vou ver que nem conseguimos fazer uma missãozita. Bora. Está aqui alguma coisa. Oh. Good, mate. Thailand. Muay Thai. Yeah? Come on. Come on, Alyx. Come on. That's quite the move. Oh yeah. Oh yeah. I live in Central London, Alyx. Battersea. You know Battersea? É só gente linda. É pá, o Psyclic. A Mariana é um canhão do caceta. É a minha maninha. É um canhão que a testá-la. Meu chapa. Mornaça linda com umas unhas cintilantes a testá-la. Pum, 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 pum. To a testá-la, meu chapa. Games with Ice. Amazing. Streamer. CSGO. Yeah? And Fortnite sometimes. You did Brexit before I became a thing. Oh, okay. I'm living here three and a half years, mate. Three and a half years. No complaints about this country. Very nice country. Lots of work. They treat me well. Well, the weather is not so good, but it is what it is, mate. I like this country. They respect the good workers they respect. So that's my main goal. Work here. Okay? And we can improve our personal life. Okay? The only thing I don't like is the rent. The rent is too much. It's too much here. It's too much, my friend. Too much. Too much. Too much. Também. Games with Ice. Está também, também. Comigo. Juntinha. Tu completamente perd... I am so lost, mate. So lost. So lost. I am so lost. This is just chatting. This is not gameplay. This is just chatting. I know Battersea. I came from... Okay. Cheezing. Okay, mate. Okay. And you have a house over here, Alex? You have a house over here? The rent here is crazy, but we are two working, so we are alright. And two plus a dog. I have a dog as well. Bongo. As you can see over there, my avatar is Bongo. It's like that. Com Saúde, que é o principal? Claro. Claro, claro. Health is the best thing. Saúde, meu chapas. I have property. Oh my god, Alex. Okay. Amazing. Obrigado eu, Mariana. Obrigado eu por todo o apoio que me das. Dá-me um bracinho. You have a property. Okay. I wish. I have a property, mate. I wish, mate. I wish. Believe me. Let me load again. Let me load again, mates. Let's go... Where? I am here. Let's go backwards. We have to go back, 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 back. Yes. We have to go back. We have to go back. Well, today is a very short stream, okay? I have to finish about 10 minutes. I have to go to work. I have to go driving the bus in London, mates. Amazing. And we cannot pass one mission. So great, Chevy. You are amazing gameplay. Player. David Tanner, how is it? Good day. It's all in the ass. 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 Very good, my friends. Vendigour. Açores, Açores. Açores. Tens que me estar a serviço, amigos. Tens que me estar a serviço, Açores. Os followers meus são bons, mas tu tens que me estar a serviço. Não levaste a tono-hava. Não te chamo a Maria naquela data. Vamos embora games, vamos embora games with ice, vais fazer stream hoje? Alex, do you stream today mate? If you please, you can tell me, so I can catch it up on you, on your stream as well, please. Well this is the airplane, but we have to do something here, and I don't know what. We have a bomb here, no, no bomb, okay, findings of level 1, I will stream it later in about 3 hours, okay, guys, about 3 hours, Alex, we have to go there, okay, do the follow, follow on that amazing streamer, Alex, the best guy in Thailand, Muay Thai, whoo! We have to do something here, but I don't know what. I don't know what, man, ooh, let me, mmm, okay, okay, now, I think I know, I think I know mates, I think I know, yes, scuba dive bomber destroy, chubby, amazing! VR, only VR games, games with ice, only VR, it's a good game, make the connect, Mariano, open your eyes, you open your eyes, girl, open your eyes, love, let's go, let's go, pick up the pace, chubby, I think he's, no, he's not here, left, come on, pick up the pace, here, here, come on, amazing, amazing, you are amazing, Leandro, you are amazing, give me a hug, my friend. Tonight I will be doing DJ streaming in VR, oh my god, tonight, about what, 7 o'clock in London time, Alex, you have to tell me these things, you have my, do you want to join my Discord, exclamation mark Discord, Alex, we have so many people over there. time to join my Discord. Alex, just for you to see, is a partner channel, just plays VR, virtual gaming, ok, and has more than 5.000 followers, it's a guy super, super nice, ok. I can't join, I can't join any more, I have, oh my god, Alex, ok, no worries, no worries, if you want, you can talk to me in private, in the, on my private Discord, if you want, ok mate, anything for you mate, no worries, if you, if you need anything, I'm here. Virtual gaming, Alex, the best guy in Thailand. Well, let's go mate, let's go, let's go, let's go, pick up the pace, chubby. We're gonna do one mission in one hour, five minutes. Unbelievable, chubby, unbelievable. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, almost there. Almost there. I think we are done. We are done, we're mission mates, I have to go. We have to go, let's go. We are done, we have to go. We are done, we have to go. We're done, we have to go. Alright, let's go, let's go. Obrigado.